Olá a todos, eu sou o professor José Mar, professor de matemática do IFPE Campos Pesqueira, e a gravação desse vídeo faz parte de uma atividade de extensão idealizada por professores de matemática do IFPE Campos Pesqueira. E, na verdade, essa atividade de extensão vai ser composta por uma série de vídeos, tá bom? Gravadas por vários docentes de matemática do Campos Pesqueira. O objetivo dessa atividade de extensão vai ser o seguinte, é preparar aqueles que assistirem a esses vídeos para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que vai ocorrer em agosto de 2022, tá bom? Nesse vídeo eu vou resolver uma questão que foi aplicada no concurso da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas no ano de 2021, pela mesma organizadora desse concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. A organizadora é a Sebrasp. Então, vamos para a resolução da questão, tá bom? Olha só, a questão é a seguinte, diz assim, julgue os itens a seguir relativos à trigonometria do triângulo retângulo. Na verdade, é porque são vários itens que são julgados. Eu escolhi o item 71. Então, a gente vai julgar esse item como verdadeiro ou falso, tá bom? Em outros vídeos eu vou analisar os outros itens que compõem essa determinada questão, tá bom? Mas hoje vamos analisar, perdão, nesse vídeo nós vamos analisar exatamente esse item aí. O que é que afirma esse item? Ele afirma o seguinte, ele afirma o seguinte, que a distância entre os pontos A e B, A e B, na figura seguinte, é maior que 10 centímetros. É maior do que 10 centímetros. Então, nós vamos julgar se esse item está correto, se essa afirmação está correta ou não desse item, tá bom? Então, vamos para o próximo slide aqui. Então, a gente tem que analisar e verificar se o segmento A e B é maior do que 10 centímetros. Será que é isso ou não? Vejam só, não é difícil concluir que nessa figura nós temos quatro triângulos retângulos. Tá certo? Os ângulos retos estão todos bem fáceis de observar. Então, são quatro triângulos retângulos. Eu vou chamar esse daqui de 1, esse daqui de 2, esse de 3 e esse 4, tá bom? Nesse triângulo retângulo 1, a hipotenusa, nós não sabemos a medida dele. Eu vou chamar de x, ok? No triângulo retângulo 2, também não sabemos a medida da hipotenusa. Vamos chamar de y. Só lembrando, hipotenusa é aquele lado no triângulo retângulo oposto ao ângulo reto, tá bom? No triângulo retângulo 3, eu vou chamar a hipotenusa, que também não sabemos, de z. E, por fim, a hipotenusa do triângulo retângulo 4, eu vou chamar de w, de medida w. E é exatamente a medida do segmento AB, tá bom? Então, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo 1... E por que o teorema de Pitágoras? Ora, o teorema de Pitágoras, ele é aplicável em triângulos retângulos. Então, aplicando esse teorema no triângulo retângulo 1, concluímos que x², que é a hipotenusa desse triângulo, é igual à soma dos quadrados dos catetos desse triângulo, que é informado na questão. Então, 6² é um dos catetos e teremos aqui 5², que é um dos catetos, que é o outro cateto. Então, x² vai ser igual a, veja, 6² é 36, 5² é quanto? 25. 36 mais 25, é uma continha bastante simples, dá 61, tá isso? Pronto. Diante dessa informação, vamos agora para o triângulo retângulo 2. Nós vamos aplicar novamente o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Vejam só, a hipotenusa dele é y. E os seus catetos são 6, tem medida 6, e o outro, medida x, que, por sinal, é a hipotenusa do triângulo retângulo 1. Então, y² vai ser igual a x² mais 6². Isso implica dizer que y² vai ser igual a... Ora, o valor de x² a gente já sabe, né? Quanto, gente? 61. E 6² dá 36, ok? Com isso, a gente conclui que y² vai ser igual a 97, tá bom? Eu vou agora aplicar novamente o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo 3. Qual é a hipotenusa? Qual é a medida da hipotenusa do triângulo retângulo 3? É z. Então, z² é igual a y² mais 6², ok? Z é a hipotenusa do triângulo retângulo 3 e os catetos y e 6. Então, z², a medida de y² é quanto? 97. E 6², 36. 97 mais 36 também é uma continha fácil de se fazer. 90 mais 30 dá 120. 7 mais 6 dá 13. 120 mais 13, 133. Por fim, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo 4. A medida da hipotenusa é W, que é exatamente a medida AB. Certo? Então, W² vai ser igual a z², que é a medida de um dos catetos, mais 6², que é a medida do outro cateto. Então, W² vai ser igual a z², que é 133. 6², 36. Então, W² vai ser igual a 133 mais 36. É uma continha fácil de se fazer. 130 mais 30 dá 160. 3 mais 6 dá 9. Então, dá 169. Então, W, que é exatamente a medida do segmento AB, vai ser igual a raiz quadrada de 169, que é 13, e que é, portanto, maior do que 10, que é a afirmação desse item. Então, esse item está correto. Ok, gente? Espero que tenham entendido. E aguardem os próximos vídeos. Grande abraço. Obrigado. E aguardem os próximos vídeos. E aí, aguardem os próximos vídeos. E aí, aguardem os próximos vídeos.